A seguir, Fantasy City! Oi pessoal, meu nome é Karine Rangel e estamos no programa Fantasy City. E vamos falar de animes, jogos, lendas japonesas, cosplays e essas coisas assim. E o nosso primeiro tema é anime e o anime de hoje é o Pokémon, gente. Bom, primeiro pra gente começar a falar de Pokémon, primeiramente vocês tem que saber, quem não sabe porque muita gente já sabe, é que primeiramente era um jogo. Então na verdade não surgiu com o anime ou com o mangá, primeiro era um jogo mesmo. E aí esse jogo do Pokémon fez muito, 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 muito sucesso, todo mundo tava amando. E aí eles meio que pegaram o balo do jogo e fizeram anime. Então eles fizeram anime, fizeram mangá e tudo mais. E aí eles fizeram esse anime e com a intenção de pegar mesmo a fama do jogo e foi isso que aconteceu. Então foi uma febre esse anime, uma febre nas crianças, assim, todas as crianças amavam esse anime. E ele fala assim sobre o Ash, ele tem uma história parecida com a do jogo, só que mudou algumas coisas aí que eles modificaram mesmo pra fazer o anime, coisas naturais, né, pra ficar mais interessante. E aí esse anime ele fala sobre o Ash, e o Ash ele é um treinador de Pokémon. Então ele capta ele de Pokémon, ele treina eles. E aí ele vai, ele decide pra uma, como se fosse um, não é um torneio, é uma missão que ele tem, onde ele quer caçar muitos Pokémon e tudo mais. E aí ele acaba meio que dormindo muito, ele perde a hora aí, não coloca o relógio pra despertar, e perde a hora desse lugar onde ele precisava estar pra iniciar essa missão dele. E aí ele chegando lá, atrasado, todo confuso, porque dormiu muito, ele fica sem o Pokémon inicial dele, porque todo mundo tem um Pokémon inicial, que foi destinado, que ele já tinha organizado tudo, e ele não chegou no horário que postei e pegaram dele. E aí esse professor fala que ele pode ficar com outro Pokémon que tem lá. E aí ele fala, tudo bem, né, não vou ter nada, não vou precisar de algum Pokémon, então eu vou ficar com esse mesmo. Que é o Pikachu, aquele fofinho, todo mundo sobe, o amor é lindo, solta uns trofãozinhos, raios muito fofinhos. Só que assim, no começo, gente, não sei se vocês sabem, mas o Pikachu não era esse doce que ele é amor, que a gente tá acostumado, aquela amizade, não, ele era bem mal-humorado, ele era bravinho, ele odiava ser treinado por pessoas que ele achava que eram inferiores, pessoas que ele achava que eram fracas, então ele achava que o Ash era fraco, ele odiava o Ash, e era aquela briga, então eles não eram amigos no começo. E aí o Ash, ele parte pra missão dele, pra caçar os Pokémon, só que assim, o Pikachu não ajuda em nada. Então o Pikachu, ele fica lá amourado, não quer entrar na Pokébola, ele fica fazendo gracinha, e aí o Ash não tá conseguindo nada, até que uns Spearles atacam eles lá, atacam o Pikachu, e aí o Ash vai lá e protege, e aí o Pikachu vê que o Ash é amigo, que começa essa união dos dois, essa amizade que a gente conhece, porque hoje todo mundo sabe que eles são super amigos, que eles têm uma união muito forte, um laço, todo mundo, nem que você ainda não tenha assistido, você sabe que Ash e Pikachu são parças, são ali BFF, porque eles são muito unidos. E assim, foi aí, foi a partir desse momento que o Pikachu começou a ver o Ash como realmente um bom treinador, como um amigo com eles, aí eles começaram essa união. E aí o Ash começa a partir na missão, e aí começa a ficar mais fácil pra ele, né, com a ajuda do Pikachu, porque o Pikachu não podia ajudar em nada. E aí ele vai, e faz o grupo dele, o grupo de amigos dele, e vai criar os vilões que é a Keep Rocket, que todo mundo conhece, que são aqueles três, só que eles são os vilões, assim, engraçados. Então não é aquele vilão que você fala assim, meu Deus, que ódio, quero que morra. Não, não é aquele vilão que você fica assim, meu Deus do céu, você vê assim, você começa meio que às vezes a torcer pra eles, porque você acha engraçada aquela tentativa, eles nunca conseguem, cada episódio que passa, eles quase conseguiram, e aí eles fazem uma atrapalhada, acontece alguma coisa, e não dá certo. Mas é assim, gente, é um anime que vale a pena você assistir, conhecer, e vale a pena você jogar também, já que iniciou o jogo. Então, joguem o jogo do Pokémon, assistam também alguns episódios, se não quiser, assistem tudo, porque ele é bem comprido, porque vale a pena, e é bem legal, apesar de ele ser considerado meio infantil, já que fez muito sucesso entre as crianças. Aqui no Brasil, então, que passou em canais abertos, fez muito, muito sucesso, então, foi um público mais atingido, foram crianças mesmo, então, foi meio que classificado como infantil, mas ele é bem legal, e vale a pena vocês assistirem. Bom, gente, é isso, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas não saiam daí, porque a gente vai voltar com mais, então, esperem. E aí 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 Você está assistindo E aí 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 Estamos apresentando FANTASY CITY Voltando, gente Voltando, gente, e agora vamos falar sobre jogos E o jogo de hoje é o Resident Evil Bom, esse jogo, ele foi lançado em 1996 E dizem que ele foi inspirado em um joguinho japonês que tinha, que era meio que parecido com ele E esse jogo foi lançado antes, então dizem que pegaram a inspiração desse jogo para lançarem o Resident Evil E esse jogo, ele é... Praticamente, ele se passa no Noroeste E é o que que acontece nesse jogo Tem duas equipes Que uma é a equipe Alpha Team E a segunda equipe é a equipe Brava E essas duas equipes juntas, elas formam uma equipe de elite que se chama Stars E assim, no jogo você pode pegar qualquer personagem dessas duas equipes Então você vai poder escolher Só que dependendo do personagem que você escolher Gente, vocês tem que tomar cuidado Porque ele tem a dificuldade dele e as habilidades Então O jogo, ele vai ser a mesma coisa, claro A mesma história Só que vai ter meio que outros caminhos Dependendo do personagem que você pegar Então se o seu personagem tiver Uma habilidade intelectual Ele vai ser mais inteligente Só que ele vai perder em alguma outra coisa Que talvez você precise Então vocês tem que ver bem qual personagem vocês vão escolher E assim, esse jogo, ele acontece por quê? Nesse lugar, nesse Noroeste Tá acontecendo... Pessoas vão sumindo misteriosamente Ninguém sabe onde elas estão indo parar E essas duas equipes, elas começam a... Esses são agentes, né? Então eles começam a procurar Investigar o que que tá acontecendo E eles acabam chegando em uma mansão E nessa mansão, eles começam a ver Que tem alguma coisa errada E aí que eles descobrem Que o que é essa mansão Na verdade é uma fachada E lá dentro Acontecem coisas sinistras Por quê? Tem experimentos lá Com pessoas E aí eles começam a ver Que a equipe Uma... Uma... Uma corporação É... O Brown Corporation Eles começam a fazer experimentos E eles acabam fazendo Desdobramento de um vírus E aí que eles descobrem Todo esse mistério Só que assim Tá o jogo todo Então é muita dificuldade Que você tem E você vai perceber no jogo Que eles estão sempre A Umbrella Na frente deles E eles nunca tão entenderam O que tá acontecendo E no final do jogo Você percebe Que na verdade Tinha um agente duplo E aí você descobre Que é o... Albert Que é o nome dele E o Albert Ele é um agente duplo E ele acabou Devido a isso Se tornando um dos maiores Vilões da franquia Então ele vai ser muito conhecido E você vai descobrindo Assim durante o jogo Gente, eu não tô dando spoiler Porque no jogo Você vai vendo a sinopse Eles vão falando bastante disso E você vai ter muitas missões Aqui que eu não tô falando Que são bem difíceis Mas gente, vale a pena jogar Porque é um jogo Muito... Você que gosta de investigar Daquele clima assim Meio suspense de jogo É o jogo certo pra você Ele é muito, muito legal Ele tem um negócio Meio que Temor Com suspense E ação Então gente, vale a pena jogar Pra vocês que nunca jogaram E vocês que já jogaram Gente, falem um pouquinho desse jogo Falem mais dos outros jogos que tem Podem falar dos filmes Lá na página do Facebook também Se vocês querem que eu fale aqui Bom, gente, é isso A gente vai pro intervalo Mas não saiam daí Porque a gente volta já já Música Música Se inscreva. Se inscreva. Você está assistindo Easy Channel. Se inscreva. Se inscreva. Bom, vamos começar. Essa lenda, ela fala sobre uma menina, na verdade, que tinha ido viajar porque ela estava se sentindo meio triste, estava mal com os problemas dela. Então ela foi viajar, só que ela estava com pouco dinheiro. Então ela chegando nesse lugar que ela foi, ela entrou em um hotel, só que era um hotel barato, que era o único que ela ia conseguir pagar, e ela pediu um quarto, só que o único quarto que tinha era no sexto andar. Ela, ok, beleza, pode sim. Aí ela chegando lá, ela não entendeu porque a mulher, tipo, meio que falou com receio, o único que tem é lá, você vai querer mesmo. Aí ela falou, tudo bem, quero. Ela não entendeu muito bem e falou, tá, subiu. Ela chegou lá, ela percebeu que o número do quarto dela era 66, então se você junta o número do andar que era o sexto com o número do lugar do quarto dela, ficava 666. Ela meia, aí ela achou meio estranho, começou a sentir muitos arrepios, não estava sentindo umas coisas ruins, mas tudo bem, eu não creio que ela ia conseguir pagar, ela decidiu ficar. Aí ela fechou a porta do quarto dela, estava fazendo as coisas delas, embalando as coisas, arrumando tudo, e aí ela escutou uma batida na porta. Ela foi abrir. Quando ela abriu, ela não viu ninguém, ela achou que fosse alguém fazer alguma brincadeira, uma criança, não deu muita importância. Fechou a porta e continuou fazendo as coisas dela. Mais tarde desse mesmo dia, ela ouviu de novo a batida. Aí ela viu uma mulher que estava de vermelho, com o robo vermelho, chorando muito, falando que ficou trancada pra fora do quarto dela, ela estava muito triste. E essa menina falou, não, vou te ajudar, tá tudo bem, você quer que eu peça lá na recepção uma chave pro seu quarto, pra você conseguir abrir de novo. Aí a mulher falou, quero, me ajuda. Ela falou assim, que eu briguei com meu marido, então eu estou muito triste, não estou conseguindo pensar em nada, não estou conseguindo fazer nada. Ela falou, não, tudo bem, eu vou ajudar. Ela desceu na recepção e falou pra moça da recepção, falou, ah, a moça ficou trancada pra fora, a moça do sexto andar, você não quer dar uma chave pra conseguir abrir o quarto dela? Ah, a menina ficou, mas que moça, o que você está falando? Ela falou, uma moça do robo primeiro, estava chorando, ela estava meio chateada. Então eu estava ajudando ela. Aí a mulher começou a olhar pra ela com uma cara estranha, e ela ficou meio, não estou entendendo. Aí essa recepcionista falou pra ela que pode ser que ela não acreditasse nessa história, mas que era verdade, que há um tempo atrás, naquele mesmo hotel, no mesmo quarto que ela estava, tinha uma mulher que morava lá com o marido dela. E aí o marido dela resolveu terminar com ela, brigou com ela, e ela ficou tão, tão chateada, tão triste, que ela pegou, vestiu o robo dela, e ela entrou meio que em um surto, uma loucura, ela pegou uma arma, uma desligarda, e achou que já que ela não ia conseguir ficar com o marido dela, então todo mundo ia ter que morrer, inclusive ela. Então ela fez meio que um massacre lá naquele hotel, matou todas as pessoas nos quartos, e se matou também no quarto dela. Então meio que ficou amaldiçoado. E aí essa recepcionista fala, pra provar que é verdade essa história, eu tenho a marca aqui, e ela mostra a barriga dela, e tem realmente uma marca de tiro lá. E aí essa menina começa a perceber que realmente tem alguma coisa errada, e quando ela sobe pro quarto dela de novo, ela não vê mais ninguém. E aí ela decide sair daí. Bom, gente, por hoje é só, e agora eu vou mostrar e falar um pouquinho aqui da minha roupa. O sapato rosa, pra combinar com o look todo que tá bem, bem rosa, bem fofinho, com a meia, né gente, que não pode faltar. Eu tô com duas meias, uma meia comprida, e essa aqui por cima, só pra dar um charme, pra mais nada, né. O vestido, que tem essa touca, só que ela fica caindo, né gente, infelizmente, mas olha, dá um ar misterioso. E a parte que eu mais gostei do look, que foi, gente, o colar. Não sei se vocês conseguiram reparar nele durante o programa, mas eu vou mostrar agora. Que olha, gente, do Harry Potter. Coisinha mais bonitinha desse look, que eu amei muito. Bom, gente, e é isso. Agora vocês que fazem cosplays, que querem vir aqui, mandem mensagem lá no Facebook, falando qual cosplay vocês fazem, que vocês querem vir aqui. Vocês vão marcar o dia, gente, vai ser bem legal. Pra vocês mostrarem o trabalho de vocês, que eu sei que dá trabalho pra se maquiar, pra fazer a roupa, pra conseguir comprar tudo. Pra meio que atuar também, né, porque vocês atuam lá, o personagem faz aquela performance toda. Então é bem legal, gente. E mandem mensagem também dos animes que vocês querem que eu fale, dos jogos, das lendas, das histórias de terror de vocês aí, das experiências de medo aí, de espírito, disso, daquilo. Mandem lá que eu vou estar respondendo todo mundo. Gente, é isso. Um beijo e até semana que vem. Vamos lá. Você é o final do seu coração. Você é o meu coração. Eu disse que você conhecia. E a luz do seu coração. É a senhora. É verdade. Eu sou o meu coração. Eu sou o meu coração.